Pena que você, não soube nem quem tem É mais um caso de amor, que já sou mais valeu pra suaiar Tá bom, tô bem, tem a cara, não foi nem um pedido de amar Com certeza eu vou encontrar, alguém que me diga que amo O que der amor eu reclamo, tem que outra virar E frio no carinho, e me apelidar E essa foto do mal, pela raiz, eu que mais quero É alguém que me fala feliz, cabrões que quer me dar Com certeza que eu binito na beleza Descapizou meu coração, que o cara do volcão o 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